Na frente do local onde ocorre o julgamento, uma faixa lembra as 242 pessoas que perderam a vida no incêndio da Boate Kisa em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O julgamento está sendo realizado a 300 quilômetros de distância, em Porto Alegre. No processo, quatro réus estão sendo julgados por homicídio simples com dolo eventual em 242 casos e por tentativa de homicídio em 636 perante um júri popular. O dolo eventual é quando se assume o risco de matar. Inicialmente, os quatro seriam julgados separadamente na cidade onde ocorreu o incêndio. Mas ano passado, a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o júri seria dos quatro juntos, em território neutro e distante, a fim de garantir maior imparcialidade dos jurados. O que eu queria é que essa justiça fosse feita. Que quem cometeu isso e seja condenado. A tragédia ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013. Vão ser ouvidos os depoimentos de 14 sobreviventes e outras 19 testemunhas, além dos quatro réus. A previsão é que o julgamento dure em torno de duas semanas. A última observação que eu faço é que se os defensores, o MP já fez isso, se os defensores... A última observação que eu faço é que se os defensores, o MP já fez isso, se os defensores... A última observação que eu faço é que se os defensores, o MP já fez isso, se os defensores, o MP já fez isso, se os defensores...